O exemplo de como superar as limitações do corpo e se tornar um campeão. Você vai conhecer a história de Dante. Dante é um rapaz que venceu uma grave deficiência física e se tornou o melhor adestrador de cavalos do Brasil. Agilidade, equilíbrio, controle do animal. Para estar entre os melhores adestradores do Brasil e da América do Sul, Dante teve que provar essas habilidades várias vezes. Esse ano agora eu ganhei o troféu eficiência que é como se fosse um Oscar no adestramento. Eu ganhei também o sul-americano, que foi em 2005, em dezembro de 2005. E ganhei o brasileiro também, que foram as etapas que me classificaram para a Bélgica. Em 2008, o jovem quer mostrar seu talento em terras bem mais distantes. Pequim. Dante sonha representar o Brasil nas Paralimpíadas da China. Isso mesmo, Dante é um para-atleta. Ele não tem as duas pernas desde a infância, mas nunca fez disso seu ponto fraco. Pelo contrário, as mesmas dificuldades que ele dribla aqui no treino com cavalos, ele enfrenta com garra no dia a dia. E você teve que se adaptar? Ou o cavalo teve que se adaptar a você por causa das próteses? É, no começo, dependendo do cavalo, como esse cavalo é um cavalo muito manso, ele... Eu, a gente tem que se adaptar mais ao cavalo do que o cavalo com a gente. A gente tem que, né, conhecer o cavalo porque você vai fazer uma prova, você vai estar no dia a dia com ele. Então eu treino com ele, eu faço prova com ele. Então a gente tem que ter uma certa intimidade para a gente poder se sair bem nas provas. Dante e o irmão mais velho nasceram com má formação congênita. A doença atrofia os músculos. Quando completou um ano de idade, Dante precisou amputar as duas pernas. Aos dois anos, ele se movimentava com a ajuda de próteses. Mas desde pequeno, Dante nunca gostou de ser tratado de forma diferente. Você tinha futebol e lia, você tinha... ele competia em judô com todos normal. Na escola, escorregador, balança, pula-pula, aquele trepa-trepa. Tudo igual e sempre com a prótese, né? Sandra, a mãe dele, superou muitos obstáculos enquanto educava os filhos. Nós tivemos muita fé, eu e meu marido. Os familiares também, muita ajuda. Porque ajuda nessa hora, eu acho que é mais espiritual do que material. A paixão de Dante por cavalos começou cedo. Com seis anos, ele ganhou do pai a primeira égua. Então, esses aqui são alguns dos resultados aí das etapas que você já venceu, né, Dante? São quantas medalhas? Quantos troféus? Já parou pra contar? Olha, ainda não parei pra contar, mas são bastante, viu? Medalhas tem umas 30 medalhas por aí. Isso aqui tudo é medalha? É, tudo isso aí, né? Nossa! Você lembra de cada um dos campeonatos? Como é que é? É pouco tempo, mas os troféus, o que mais? Medalhas, se eu parar pra ver, se em algumas eu ainda lembro. Paixão que hoje é compartilhada com o filho Gustavo. Seu pai? E você? É? Que cavalo é esse? Rubinho. Rubinho. Apesar da dedicação aos cavalos, montar não é a única habilidade de Dante. Pelo contrário, no dia a dia o jovem mostra que tem outros talentos. Dante sabe a diferença que as próteses fazem na rotina de quem não tem algum dos membros. E trabalha para que muitos tenham a mesma oportunidade que ele já teve. Quando uma pessoa chega a esta empresa de Sorocaba, que fabrica e vende próteses, ela tem que lidar com uma situação difícil. Vítima de doença ou acidente, ela vai precisar de uma prótese para se movimentar. Mas quando essa pessoa entra aqui, o que parecia ser o início de um pesadelo, pode ser encarado com mais tranquilidade, com um pouco mais de otimismo. É que ela pode ser atendida pelo Dante e descobrir que há vários caminhos a seguir. Há 10 anos, Silvio perdeu uma das pernas num acidente de moto. Ele conta que no começo foi muito difícil enfrentar o problema. Eu mesmo pensava que eu ia colocar prótese e depois que ela ficasse pronta, eu ia sair andando. Mas não é. Você tem que ir na barra, você tem que aprender a dar o passo, aprender a subir escada, uma descida na rua. Não é você sair. Você tem que ter um acompanhamento. E uma pessoa, no caso, que já passou pelo problema, é muito boa. Porque ela vai te dar um toque, vai te ajudar, tanto psicologicamente, quanto nos macetes de você reaprender o nada. Próxima ortopédica é uma coisa que, quando acontece em uma família, por exemplo, a pessoa não sabe o que vai fazer. Realmente fica perdida e achando que o caso dele é o pior caso do mundo. Quando eu vejo o exemplo do Dante, por exemplo, que anda a cavalo e trabalha e tem a sua vida normal, ele vê que o problema dele não é tão grande e que a vida começa novamente. Dante tem várias lições para dar também ao filho. E dá para perceber que o menino de 5 anos já treina para ser como pai quando crescer. Um lutador.